Olá pessoal, estou aqui, encontrei um pé de maracujá do mato quem é de você que já chupou, já tomou suco de maracujá do mato? é diferente daquele que a gente compra na feira mas eu acho que o gosto é o mesmo dá pra ver aqui, vários maracujáros aqui deixa eu mostrar aqui, vou virar a câmera aqui pra vocês verem é um monte de maracujá, é no mato, viu? ninguém plantou, nasceu sozinho aí eu acho, olha como é linda a rosa a flor ali, olha, vê se dá pra pegar aqui deixa eu ver aqui se dá pra pegar olha, dá pra pegar olha, que coisa linda aí, é bem é roxo, é sei lá, azul, violeta, olha olha um monte de maracujá vou ver se presta pra fazer um suco gente, o sacrifício pra poder tirar o maracujá do mato olha ali, tá cheio ali caramba, é mais fácil que eu vou comprar na feira caramba, tem que... ai caramba, esfurei minha mão furei não, furei não olha o facão que eu estou usando um pedaço de pau pra tirar aqueles maracujá eu acho que estão maduros que eu peguei alguns aqui aí estão bem molinhos aqui um monte que eu tirei, olha aí estão molinhos então tá maduro olha, ali é vou aproveitar senão, senão vai... eu vou perder eles caem no chão, pronto aí eu... é um trabalhinho pra tirar é pra não ter trago... um facão meu facão é de improviso que é, um pau eu sou do mato meu cabra sou do nordeste sou do sertão sou do nordeste eu tenho que vincar meus pulos que eu não sou feito de que que eu não sou eu sou sertanejo então eu tenho que tá pensando que eu dou moleza é do... não tenho muita experiência com a luta do mato mas eu sou mas eu mas eu mas eu me viro aqui aí chego lá olha aqui cheguei limpei o caminho aqui limpei o caminho e eu vou saber o sabor do maracujá será que essa cobra come esses maracujá? pronto eu acho que já dá pra eu alcançar vou quebrar essa galha aqui vou tirar um monte vou tirar tudinho acho que todos que tiverem mole eu acho que estão maduros olha olha aí pessoal o tanto de maracujá cansei que eu tirei aqui aí eu não trouxe nada pra levar eu nem sabia que eu ia achar esse negócio eu vinha resolver outras coisas aqui vinha olhar uns bicho de gado aqui mas nordestino é nordestino olha que dá um jeito pra tudo meu amigo brasileiro é brasileiro minha camisa bem novinha essa camisa foi mais de 84 reais aí eu vou ter olha aí não tem besteira não quando eu morrer eu não levo olha gente eu estou gravando conteúdo de tudo de todo jeito de todo jeito estou gravando conteúdo não importa não o importante é eu ganhar dinheiro com esses conteúdos né eu faço conteúdo gravando com um doutor com um advogado um deputado um artista gravo coisa do mato de pescaria de açude de tudo tirando maracujá verde eu acho que está verde não está maduro só a casca que está verde mas está bem molinho ele aí eu vou deixar de levar o maracujá porque não tem quem levar eu tirei minha camisa minha camisa olha um monte aqui vai ficar no mato vai nada eu nunca tomei o suco de maracujá do mato só tomei de maracujá o nosso aquele nosso da rua é isso aí pessoal quem já tomou suco de maracujá do mato é bom vou levar na camisa fazer uma trouxazinha eu não vim preparado aí eu achei o negócio desse no mato eu vou deixar aqui eu sou do nordeste meu patrão sou do nordeste eu gravo todo tipo de conteúdo o importante é eu ganhar dinheiro com esses conteúdos não tem essa história não aí bom não mel agora faço só a trouxinha aqui pronto tá feita a trouxa problema resolvido monte de maracujá aqui valeu bom não